Olá, eu sou Eltimio Carvalho. Obrigado por estar por aqui sempre nos prestigiando com as suas presenças. Meu nome é Bernadette dos Santos. Eu trabalho para a mesma família desde o final dos anos 90, quando saí da minha querida Bahia em busca de mais oportunidades de trabalho aqui em São Paulo. O que vou relatar foram eventos sobrenaturais que aconteceram em uma casa que nós morávamos no início dos anos 2000, mas a pedido deles vou alterar os nomes dos meus patrões e dos seus filhos. Em junho de 2003, nasceu o terceiro filho do casal. Por isso, o Dr. Jário e a Dona Lídia resolveram mudar de casa. Eles queriam encontrar um local com mais espaço para que as crianças pudessem brincar e se desenvolver. Pois o apartamento em que eles moravam tinha apenas dois quartos. Após uma breve procura, eles compraram uma casa em um bairro chamado Pinheiros, perto do antigo bairro que a gente morava. A casa era bem grande e na área externa tinha um quintal grande também e um jardim. Assim, não faltaria espaço para os pequenos correrem e também se divertirem. A casa precisava de uma pequena reforma, mas nada muito complexo. Era apenas uma pintura, trocaviação, uma rede hidráulica, coisa desse tipo. Essa reforma aconteceu de maneira bem rápida e pouco menos de dois meses nós mudamos. No começo, tudo aconteceu às mil maravilhas. Porém, passado poucos meses, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Eu ficava o dia todo na casa, enquanto os patrões trabalhavam fora. Por isso, era eu que via mais vultos e ouvia mais vozes. A primeira vez que eu me deparei com o sobrenatural foi no mês de março, no ano seguinte. Na ocasião, estavam na casa eu e a Aline, uma moça que eles contrataram para trabalhar como o babá do Tiago, o filho mais novo do casal. A Aline e as crianças estavam no jardim frente à casa. Eu estava na cozinha, preparando o almoço. De repente, ouvi a voz da dona Lídia me chamando. A voz parecia que veio do seu quarto, que ficava no primeiro andar. Eu não a tinha visto chegar, mesmo assim, subi as escadas. Quando estava em frente à porta do quarto, vi uma mulher entrando no closet. Imaginando que fosse ela, eu perguntei o que queria. Mas ela não me respondeu. Achei estranho e fui até o local. Quando abri a porta, descobri que não havia ninguém lá dentro. Desci as escadas correndo, o meu coração disparou de tanto medo que fiquei. Depois fui até o jardim e perguntei a Aline se ela ouviu alguém me chamando. Ela disse que não. E ainda falou que não tinha saído do jardim. Voltei para a cozinha e terminei de preparar o almoço. Mas o tempo todo tinha a sensação de que alguém estava me observando. Mas não ouvia nada. Na hora do almoço, dona Lídia chegou na casa. Ela sempre foi muito observadora. Por isso percebeu que eu estava nervosa e desconfiou que alguma coisa havia acontecido naquela manhã. Ela me perguntou se aconteceu algo. E como não sou de mentir, mesmo sem jeito, falei o que tinha visto. Ela não disse se acreditou ou não. Fui até o quarto e vasculhou tudo. Não ouviu nada. Também não sentiu nada faltar. Sendo assim, descartamos o roubo. Ela tentou me acalmar. Falou que eu poderia ter ouvido algum som vindo da rua e confundido. A mulher que eu vi no quarto poderia ser a minha mente me fazendo enxergar coisas. Daquele dia em diante, eu ficava assustada por qualquer coisa. Até mesmo a sombra de algumas árvores no jardim projetada na parede me dava medo. O tempo passou. O pequeno Tiago já estava com 11 meses. Eu percebi que ele ficava sorrindo como se alguém estivesse brincando com ele. Eu avisei a dona Lídia que começou a prestar atenção nesse comportamento. Ela também achou estranho. Pois a criança fixava o olhar para um ponto que não tinha ninguém. Começava a sorrir. E ia brincar com algum amigo imaginário. Nessa época, Carla tinha 4 anos de idade. E certo dia, me deu um estalo. Então, perguntei se ela sabia porque o Tiago sorria daquele jeito. Para minha surpresa, Carla me disse que era porque o menino ficava brincando com ele. E eu perguntei, e menino? Ela então olhou para mim e disse, aquele lá, o menino que brinca com a gente? Eu me arrepiei toda. Mesmo assim, perguntei para ela onde estava o menino. Então, ela olhou para mim, colocou a mão na boca e pediu que eu abaixasse. Quando o abaixei, ela cochichou. Ele está na cozinha com a mãe dele. Eu me dirigi até a porta da cozinha, mas não vi ninguém. Perguntei quem estava lá e, de repente, a torneira ligou sozinha. As minhas pernas tremeram. Mesmo assim, fui até a pia, desliguei a água, porém ouvi um barulho. Quando olhei para trás, a cadeira que ficava sobre a mesa simplesmente se afastou, como se alguém estivesse puxado. A vontade que eu tive foi de sair correndo. Mas como eu tinha as minhas responsabilidades, respirei e pedi que as pessoas ou entidades que estivessem ali me deixassem fazer o meu trabalho em paz. Por incrível que pareça, deu certo. Eles me ouviram e me deixou trabalhar em paz. Eu não ouvi nada, nem ouvi mais nada. Naquele dia, Dona Lídia não veio almoçar em casa. Ela e o Dr. Jário só chegaram à noite. Eu falei tudo o que aconteceu durante o dia. E eles ficaram pensativos. Chamaram a Lime e perguntaram se ela tinha visto alguma coisa. E ela disse que não. Ficou a entender que eu estava maluca. Mas eu tinha convicção de que vi. Nesse momento, Carla começou a dar risada. Dona Lídia perguntou do que ela estava sorrindo. Ela disse que o menino estava fazendo palhaçada. Dona Lídia perguntou, que menino? E ela respondeu, aquele lá. Apontou para o canto da sala. Seu Jário perguntou onde ele estava. E Carla disse, se escondendo, atrás da cortina. Quando olhamos na direção, vimos um volume sobre a cortina. Seu Jário foi até lá, quando descobriu não tinha nada. E em seguida, a cortina voltou o perfil da parede. Ele ficou tentando entender o que estava acontecendo, para que a gente não ficasse assustada. Ele falou que poderia ter sido o vento. Depois da janta, as crianças foram dormir. Os patrões me chamaram e a Aline também. Pediram que nós duas prestassem bastante atenção. E se notássemos qualquer comportamento estranho dos filhos, avisassem imediatamente. Era nítido. Eles estavam preocupados. Mas não quiseram demonstrar. Depois fomos dormir. Naquela noite, ouvi alguns passos no quintal, no jardim e em frente à casa. Porém, eu não tive coragem de me levantar. Apenas cobri o meu rosto e tentei dormir. No outro dia, no período da tarde, começou uma garoa típica da cidade de São Paulo. A Aline estava no quarto, brincando com as crianças menores. Enquanto o Marlon estava deitado no sofá da sala, assistindo um desenho animado. Ele me falou que estava com fome. Por isso, eu fui até a cozinha preparar um lanche para ele. Após preparar, voltei para a sala. Mas ele não estava lá. Olhei atrás do vidro da janela e vi que parecia ser ele no jardim, brincando em um balanço. Abri a porta e saí às pressas. Mas quando cheguei bem próximo, ele desapareceu em minha frente. Voltei correndo e quando entrei na sala, Aline estava descendo a escada, carregando Tiago no colo. O Marlon e a Carla vinham logo atrás dela. Eu estava pálida, branca e tremendo. Fui até a cozinha, tomei um copo de água. Aline deixou as crianças na sala e veio saber o que tinha acontecido. Eu falei que vi lá fora. Ela ficou muito assustada. De repente, deu um grito. E de tão alto, eu deixei o copo cair no chão. Então, ela apontou para a janela. E ali, tinha um menino do lado de fora. Porém, ele não era uma criança comum. Parecia mais um demônio. O seu semblante era de mal. Corremos para a sala e ficamos rezando apavoradas. E o medo só aumentou, pois Carla começou a dar risadas. Nesse momento, eu e Aline sabíamos o que ela estava enxergando. Mas não tinham o que fazer. E preferimos fingir que nada estava acontecendo. Antes de escurecer, os patrões chegaram. Nós falamos o que aconteceu. E naquele momento, eles não podiam fazer nada. A não ser perguntar se Carla estava vendo o menino. Ela disse que ele tinha saído. Antes das oito horas, Tiago dormiu e Aline o colocou no berço. Veio para a cozinha me ajudar com a luz. Enquanto a gente estava na cozinha, ouvimos um choro agudo, bem alto. Corremos para lá. Encontramos Dona Lídia em pé na escada, abraçada com o menino. Eles estavam chorando muito. Ela falou que era para nós sairmos da casa. Entramos no carro e fomos direto para a casa dos seus pais, na Vila Mariana. De lá, Dona Lídia e o doutor Jário foram até o hospital. Antes mesmo da meia-noite, eles chegaram. E como as coisas se acalmaram, Dona Lídia nos disse que quando entrou no quarto, vi um espectro de uma mulher sentada sobre o Tiago. Ela segurava os braços do garoto com suas unhas e pareciam garras. Eles decidiram colocar a casa à venda. Nós só voltamos lá para pegar os nossos pertences. Seu Jário alugou uma outra casa em outro bairro. Depois, vendeu aquela. Com o dinheiro que sobrou, comprou outra casa. Hoje os filhos já são crescidos, mas ainda moram na casa dos pais. E nos braços do Tiago ainda tem a cicatriz. Feito pelas garras da mulher. Porém, eu me pergunto se as pessoas que brincavam com eles não seriam as mesmas que o atacaram. Ou poderiam ser demônicos. Um forte abraço e te encontro aqui no próximo vídeo.